No discurso de abertura da sessão da Corte Especial que deu início ao segundo semestre forense de 2024, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou a quantidade de processos apreciados por ela e pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, durante o plantão judiciário, de 2 a 31 de julho. Foram conclusos 10.051 processos, uma média de 335 apreciados por dia e foram concedidas 434 liminares. O habeas corpus continua sendo a classe com o maior número de pedidos de liminar, com 6.856. Em julho, ainda foram proferidas 16.139 decisões terminativas, 5.339 liminares e 4.504 interlocutórias. De acordo com a ministra Maria Tereza, o baixo índice de concessão de liminares, apenas 4,32% do total de processos conclusos indica que a maioria dos processos protocolados não justifica a atuação excepcional da presidência no recesso. Chega a hora de nós refletirmos e pensarmos o que o STJ vai poder fazer, porque não é razoável que em um mês o plantão examine cerca de 10 mil processos. E, obviamente, que a tendência é sempre de acréscimo de entrada de processos durante o plantão. A ministra Maria Tereza de Assis Moura aproveitou para dar boas-vindas aos novos dirigentes do STJ, que tomaram posse em 22 de agosto, o ministro Herman Benjamin como presidente e o ministro Luiz Felipe Salomão como vice. Sucesso para a nova gestão e temos todos certeza que o tribunal estará em excelentes mãos e que levará o tribunal e elevará cada vez mais perante toda a comunidade. Legenda Adriana Zanotto